Salve galerinha, já que nós estamos aqui mais um dia, mais um dia, mais uma viagem, só o ouro, hein? Estamos aqui perto de Lunardelli, perto de São Pedro Ivaí, bom sucesso Opa, diminui, diminui, sessentinha por horinha, a lombadinha, devagarinho Olha essa cidade aqui, é um canto só, viu gente? Muito bonito aqui BR-376, nós viajando pelas cidades do interior do estado do Paraná É só tudo bonito pra cá, viu? Olha só que delícia, trabalho de voo, que coisa maravilhosa Caminhão muito bom, viu gente? Às vezes a gente pode falar, né? Eu sempre digo, né? Gosto de deixar bem relatado Pra evitar mimimi Caminhão bom é aquele que você leva o pão pra casa Pode ser um jacaré velho, pode ser um Ford Cargo velho Pode ser um 11-13 caindo os pedaços Caminhão bom é aquele que você leva o pão pra casa Aquele que te, né? Te dá a possibilidade de trabalho, de você ganhar o seu sustento com a sua família Esse é o melhor caminhão do mundo Aí o resto É conversa, né gente? Conversa de quem trabalha de empregado Quem só trabalha com um caminhão novo Nunca pegou caminhão velho É conversa Ou seja, é uma Analística, né? Você não vai querer comparar um caminhão desse aqui E um Volvo, um FH Desses novos Esse aqui é 2015 ainda, né? Não vai querer comparar um caminhão desse Com um caminhão desse outro aí que tá passando Um carguinho Cada macaco do seu carro Cada coisa tem sua função, né? Então não há, né? Não há, não existe comparação A comparação é aquele Esse me sustenta, aquele não me sustenta Que nem eu já falei centenas de vezes E quem é antigo no canal e me acompanha Né? Quem é antigo no canal e me acompanha Sabe que eu sempre usei essa expressão Mas vale se dono do barco De que comandante do navio E outra coisa que eu uso muito também é Tem tudo que brilha é ouro, né? Pra ver se tá montado aí numa nave Não tem um centavo pra comer um pastel na estrada E às vezes o cara tá ali num caminhãozinho velho Isso aí, ó No AF 4 mil Isso aí puxando sucata Tem que começar com o meu rodízio Tá trabalhando pra ele Tranquilo Sem estresse É isso Cada coisa é uma coisa Então não tem como você fazer comparação A única comparação que você faz É a questão de conforto, né, gente? Você tem que botar Ó o jacaré aí, ó Jacaré? Você compara com o jacaré Ó, o meu jacaré é mais bonito Que o teu jacaré É, o meu jacaré tem risco e é aquilo Pronto O escândalo você compara com o escândalo O povo com o povo Iveco e o Iveco Ó o Ivecão aí, ó É um baita no caminhão também, né? Parado Não falei isso, falei Então a gente zoa A gente tem esse esquema de zoar Um com o caminhão do outro É... Tiraçar, essas coisas Faz parte É igual moleque na escola, né? A gente sempre tem que lutar Zoando Mas é isso que eu falei, gente É questão de você De adaptação E não tem Não adianta você querer esconder uma coisa Não adianta você querer fingir uma coisa que não é Um caminhão que é duro é duro e pronto Ele não vai deixar de ser duro só porque você gosta dele Caminhão que pula, pula Não é porque você tem um E você ama aquela marca Que ele vai deixar de pular É, pula e pronto Caminhão é... Não tem pegada Não tem torque Não tem... Não adianta você querer gostar dele Amar ele Porque ela vai mudar E pronto É aquela coisa, né Quanto mais caro é, melhor é, né? Agora esse aqui é um caminhão bem construído Um caminhão com conforto melhor Uma tecnologia bem aproveitada E um caminhão que foi pensado no motorista Se eu fico de pé aqui dentro Cara, só o fato de você poder ficar em pé dentro do caminhão Isso já te dá um conforto enorme Nem que seja ali num quadradinho de 70 cm por 70 cm Só o fato de você poder ficar em pé no caminhão Isso aí já muda tudo o conceito do caminhão Já muda tudo a questão de conforto, né? Que é oferecido pro motorista E esse caminhão aqui, ele é muito confortável Muito mesmo, viu? Baita de um caminhão Tanto que é um dos caminhões mais vendidos aí, né? Em 2020 Foi o Volvo, né? Principalmente esses 460 Ele foi o ano dele, o ano 2020 Baita de um caminhão Eu sempre trabalhei com Scania praticamente Toda vida Mas isso não quer dizer que... É a mesma coisa, né? Tá casado com uma loira Não quer dizer que você nunca vai poder andar com uma... Casado não, né? Digamos Você gosta de uma loira Não quer dizer que você nunca vai gostar de uma morena Ah, não Só gosta de loira Então... Alguma coisa tá errada aí, né? E é aquela coisa, né? Porque você dirige o Scania a vida inteira Você não vai trabalhar com o Volvo Tão baita de um caminhão São dois caminhões muito top A tecnologia tá mudando A Mercedes tá vindo com caminhões excepcionais aí Que são os Actros, né? Com uma tecnologia super avançada Eu não dirigi, não conheço Só posso falar daquilo que eu conheço E eu conheço muito pouco Pra falar Eu não posso falar daquele caminhão ali O Man Eu nunca pilotei, nunca dirigi Eu achei ele bonito como todo mundo Eu pilotei muito pouco caminhão, gente Assim, de marca, né? Eu tenho bastante tempo de estrada Mas nunca tive tanta variedade, né? De caminhão, isso Agora eu posso falar um pouquinho desse aqui Que ainda não conheço ele Porque ele é capado, né? Caparam ele nos 80 Do Scania Da Pezinha Esses que eu trabalhei um pouco Agora eu não posso falar do Iveco Huawei Não posso falar do Mercedes novo Que eu não conheço Eu falo daquele lá que eu trabalhei Daquela desgraceira lá Que é aquele Aquela mula Que lá, pelo amor de Deus Mas é que eu falei Tem gente que é dono daquilo ali Pra ele tá bom E a questão dizia, né? Mas vale ser dono do barco Que o comandante tá aí Quem é dono Mas tenho certeza Que quem tem um daquilo O sonho dele é comprar um Volvo Ou Scania Não devo dizer que não Porque é Cambira Olha ali a placa lá Cambira Bem-vindo a Cambira A questão é essa Só meus amigos A questão é Você ser dono, né? Enquanto você não é dono Você aprecia, mano Então o DAF Aquele DAF Aquele Mega Space Cara, que eu acho Muito mais lindo do mundo Mas eu não posso falar Desse tipo de caminhão Porque eu não trabalhei com ele Mas é Como eu tava falando E eu perdi o fio da merada Esse Deixa eu virar um pouquinho Pra cá Pra vocês me verem, né? Aí tá uma bagunça aqui Que Deus não lembre É Tudo largado ali Então A questão é essa Tá vindo muita tecnologia Tá vindo muitos caminhões aí Bacana Estão tudo Meio que pau a pau ali Comparado É questão de custo-benefício, né? Deixa eu virar pra lá Que vocês estão muito feio O que que você vai carregar Pra onde você vai carregar Qual a região que você vai trabalhar Qual o tipo de mercadoria Que você vai trabalhar Qual o Quanto de dinheiro você tem Quantos caminhões você tem Qual a manutenção Que você vai poder fazer Tudo é isso Se eu tenho bala na agulha Eu compro Frota de Volvo Frota de Scania Frota de DAF Frota de Derset E eu vou Trocar o caminhão Acabou garantido Troca o caminhão Não manda nem arrumar A dona que eu trabalhava Era assim O cara comprava Acabava garantido Devolvia lá na Scania E pegava outros nove E pronto Você vai indo A dona agora Comprou bastante de Volvo Os empresários gostam muito de Volvo Mas é muito caro Mas eles gostam muito Pela assistência Tem alguma coisa Alguns atrativos a mais E é um caminhão forte É um caminhão Mas é como eu digo Tá aí Tá tudo vindo junto Tá tudo meio que parando Os grupos estão meio Meio que igual Ultimamente quase É só aquela coisa Com quem que você vai trabalhar Ai Jair Eu moro aqui Eu quero comprar um caminhão O que você vai fazer Tem região que não rola baú Não rola cider É só rola granelheiro Bitrem Tem região que não rola bitrem Nem granelheiro É só baú O que vê Adianta você pegar Comprar um FH 540 Trucado Bonito E você vai puxar só Pesinho de 7 De 10 mil quilos No máximo Besteira Só pra bonito Ah mas você tem possibilidade De pôr outra coisa Mas daí você compra outro caminhão Vai trabalhar com coisa leve Comprar um caminhão toco Caminhão toco Você vai gastar menos Vai ter menos eixo rodando É menos pneu Menos pedagem Menos Ah queria falar uma coisa pra você Se inscreve no canal Jairzão Será que um dia eu vou chegar no milhão Chegar no milhão Eu me aposento Eu não preciso de mais nada Mas vai chegar um dia Quem sabe A gente não tem muita Bunda e peito Pra mostrar Mas A gente vai contando As piadas aí Pra dar risada Valeu Se inscreve aí Dá um comentário aí Me diz aí Se você assistiu o vídeo Até aqui E qual desses caminhões Que te chama mais Atenção Se você tivesse dinheiro Pra comprar Qual marca de caminhão Você compraria Deixa aí nos comentários Que eu vou dar um coraçãozinho Tá bom Valeu Tchau